Monster High, um novo jeito de criar um monstro, de arrepiar 1. Escolher a parte do corpo, do seu jeito 2. Escolher a arte, com a sua cara 3. Para o laboratório e começar Monsterize, monstrinhas de arrasar Apague para recriar, qualquer parte a qualquer hora Customizar, com a sua cara, vai ficar Laboratório, crie seu monstro de Monster High Monster High Amatel, a gente cria, você imagina